Item 27, que foi destacado do bloco, trata do processo 48.500.007358.2008-14, que se refere a alteração de características técnicas e de regime de exploração da usina termoelétrica Biolins, otorgada a JBSSA, localizada no município de Lins, estado de São Paulo. O relator é o diretor José Jirosa Júnior e informa que, para o item, há um pedido de sustentação oral. A OTE Biolins foi otorgada a JBS por meio da resolução 1997, lá em 2009, e, concomitante à resolução 3087-2011. Em 24 de janeiro de 2011, o agente requeriu alteração de regime de exploração do empreendimento de produtor independente para autoprodução, qual foi interferido nos termos do despacho 3.542, lá em agosto de 2011. Em 16 de fevereiro de 2016, conforme o despacho 372, a ECG recebeu o requerimento de outorga para fim de alteração de potência instalada à usina, ficando a emissão doado de outorga, condicionada com implementação de informações nos termos do artigo 23 da resolução 390. Em setembro de 2016, a JBS solicitou a emissão de outorga autorizativa relativa à ampliação da OTE Biolins, oportunidade em que apresentou parte da documentação necessária à emissão do ato, complementando, em 27 de janeiro de 2017, parcialmente, aí também em 31 de março e também em 5 de abril de 2017. Em 26 de 10, a portaria de 2016, a portaria de 2011, definiu os montantes de garantia física para usinas terminais, movida a Biomasso, concebiu nulo com base no artigo 1º, do inciso 1º da portaria 564 e, dentre elas, a Biolins, que está com 4.1 MW médio de garantia física. Em 15 de fevereiro de 2017, a JBS novamente requeriu alteração do regime de exploração da OTE Biolins. Em 6 do quadro de 2017, no sistema da Nota Tec 306, a SRG analisou tanto o pedido de alteração de características técnicas quanto o pedido de alteração do regime de exploração da OTE Biolins, bem como realizou consulta contra a situação da interessada com obrigações intrasetoriais no sistema de controle de imprensa de agentes de mercado para o cumprimento do previsto na resolução 378. Em 28 do quadro de 2017, fui designado relator da matéria, é o relatório. Convido a senhora Franciele Balbinotti, representante da JBSSA, para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos. Bom dia, diretora e Daniel. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui complementando só o tema. O que a gente vem trazer aqui é que, lá em 2011, teve um requerimento prévio para alteração do regime de exploração de produção independente para autoprodução. Esse pedido, à época, foi negado porque, na visão da diretoria, à época, não haveria diferença entre a determinação do regime e que não caberia também à diretoria discutir sobre esse tema. Se destacou somente a questão do encargo do PID, mas que isso também, na prática, não traria nenhum prejuízo porque só incidia na parte da comercialização. Ocorre que, em outubro de 2014, teve a superveniência da portaria 564, do Ministério de Minas e Energia, que determinou a metodologia de cálculo de garantia física para a UTE, a biomassa com CVU nulo. De acordo com essa portaria, a CCE encaminhou dados de geração de um ano para o Ministério de Minas e Energia e, com base nesse histórico de geração, o Ministério determinou a garantia física dessas usinas. No processo instrutório do processo da portaria, que depois foi emitida a 211 de 2016, foi emitida uma nota técnica. Dentre todos os critérios que foram selecionados na listagem dos geradores, se estabeleceu que, para o autoprodutor, não haveria necessidade de definição de garantia física. Aí, o que aconteceu nesse caso foi que, como a UTEB Olins estava ainda definida como o regime de exploração de produção independente, acabou por ter sido incluído num rol do qual não deveria fazer parte. Enfim, ao final do processo instrutório do Ministério de Minas e Energia, foi editada a portaria 211 de 2016, que, como viu, determinou a garantia física da UTEB Olins. Os fundamentos que foram utilizados para não inclusão da autoprodução nessa listagem, na nota técnica do Ministério de Minas e Energia, foram o decreto 2003, que tem a definição do autoprodutor de energia. 5163, que faz a diferenciação entre agente vendedor e agente autoprodutor. E também fala da obrigatoriedade de comprovar lastro e que a garantia física que vai determinar o lastro a ser comercializado pela usina, dentre outras formas de comprovar o lastro. E foi por esse motivo que, em 15 de fevereiro de 2017, já verificando desde janeiro de 2017, que foi quando a portaria começou a produzir esses efeitos, que a UTEB Olins efetou esse requerimento, pois, nesse momento, ela verificou que, na liquidação financeira junto à CCE, aquele montante de garantia física que teria sido definido, estaria deixando de comprovar lastro para consumo, na verdade. E aí, por isso, ela constatou que seria necessário requerer à ANEL a alteração do regime. Então, desde janeiro de 2007, a JBS vem, na UTEB Olins, arcando com esse prejuízo na liquidação financeira, por não ter o lastro de consumo para alocação em suas unidades consumidoras. A energia elétrica gerada pela UTEB Olins é toda destinada para ser o atendimento exclusivo, então, para as unidades da JBS. E a comercialização só ocorre mesmo na excepcionalidade de sobra desse montante de geração. O requerimento, então, que nós... Aqui, só complementando mesmo a questão do voto que já foi emitido, enfim, do relatório, a gente tem o pleito de que essa aprovação da alteração do regime de exploração seja feita retroativa, pelo menos, a 1º de janeiro de 2017, porque foi a partir de quando a portaria do Ministério de 2011 e 2016 começou a operar os seus efeitos. E, com relação à alteração do... A autorização para comercializar os excedentes de energia, já tem resolução da ANE, o 389-2008, prevendo que não há necessidade de constar no ato essa autorização. Com relação à alteração da potência instalada, então, foi requerida uma alteração de 23 megawatts para 72, acrescendo uma segunda idade geradora de 44 megawatts médios. Toda a documentação que foi apresentada no processo está em conformidade com a resolução 309-2009. E também houve cumprimento do artigo 12 dessa resolução, com a documentação relativa à qualificação técnica e dos documentos para a obtenção da autórica. Seria basicamente isso. Agora, gostaria de agradecer novamente. Obrigado, procuradoria. O ato administrativo que altera o regime, ele tem natureza jurídica constitutiva, de modo que a alteração deve produzir efeitos a partir de sua publicação, não sendo possível dar um efeito retroativo à presente resolução autorizativa. Então, nesse sentido, a procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se de pleito da JPS para alterar a potência instalada e o regime de exploração da UTA violência, constituído por uma unidade turbo geradora a vapor de 28 megawatts, nos termos da resolução 1997, acrescido em uma segunda unidade de 44 megawatts, totalizando 72 megawatts de capacidade instalada. E, segundo a SCG, nos termos do artigo 12 da resolução 390, a interessada apresentou documentação referente à qualificação técnica e os documentos para obtenção da outorga necessários fins de alteração da capacidade instalada da usina. Assim, por considerar que a documentação apresentada estava aderente ao normativo aplicado, a SCG concluiu pela viabilidade da alteração da potência instalada da UTA violência, pois, uma vez atendido os requisitos e condições para tanto, a decisão não poderia ser outra. Quanto à conversão de regime, a interessada busca alteração de regime de produção independente da energia elétrica para a autoprodução, pleitei esse anteriormente negado por esse colegiado nos termos do espaço 3.542, lá de 2011, com base no entendimento de que seria irrelevante a classificação de determinado agente como autoprodutor ou PI, e por não produzir qualquer efeito prático. Todavia, no presente pleito, a JBS alega a supervenência de normas não aplicáveis ao autoprodutor de energia elétrica e que a sua manutenção no atual regime lhe seria prejudicial. As normas de referência são as portarias 564, 14 e 211, 16. E aquela portaria 564 estabeleceu a metodologia de cálculos montando de garantia física para usinas termoelétricas movidas a biomassa com o CV1 nulo. No caso, por se enquadrar no regime de PI, a UTA violência teve a sua garantia física calculada por meio da portaria 211. Assim, a JBS alega que a garantia física foi definida como se fosse necessário comprovar ou formar laço de geração para comercialização de energia elétrica. O agente alega que, na prática, a comercialização de energia elétrica gerada pelo TAB Olim somente ocorre na excepcionalidade de sopra dos montantes gerados não alocados em suas unidades de consumidores e que não há obrigatoriedade de definição da garantia física para autoprodutores, pois energia por eles produzida não se destina a princípio à comercialização, mas ao consumo próprio. E tais argumentos foram devidamente analisados na nota técnica 306 da ECG, razão pela qual entendo dispensar reproduzidas nesse voto. Quanto ao pleio de efeito retroativo, a data da primeira solicitação de alteração do regime em 24 de janeiro de 2011, conforme consignada a referida nota técnica, as decisões da ANEL não têm eficácia retroativa. Assim, o ato administrativo em questão produz efeitos futuros após sua publicação, não sendo possível a sua retroação, razão pela qual indefira o pleito, acompanhando, inclusive, o posicionamento da Procuradoria Federal. E, diante do exposto e do que consta do processo em tela, eu voto por expedir a resolução autorizativa nos termos da Minuta NEC com vista a alterar a capacidade instalada do TAB Olim de 28 para 72 megawatts, bem como o regime de exploração da usina de produção independente para autoprodução de energia. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por expedir a resolução normativa, com vistas a alterar a capacidade instalada da UTE, violins de 28 mil para 72 mil kWh, bem como o regime de exploração da usina de produção independente de energia elétrica para autoprodução de energia elétrica. Próximo item. Próximo item. Obrigado.